A palavra de Deus no livro de Lucas capítulo 8 no verso 44 diz Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia Esta palavra fala de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos mas ela tocou na orla de Jesus com fé e foi curada Então Jesus pode te curar tanto fisicamente quanto espiritualmente seja de algum sentimento que você queira se libertar alguma coisa que você não tem controle sobre você Jesus pode te curar de feridas, ele pode te curar de dores, de dores na alma Então creia com fé, bem sabemos que ele não precisa de nós mas que ele se coloca à nossa disposição que não merecemos este amor E pare de sofrer agora e coloca tudo nas mãos de Deus Amém, a paz do Senhor Jesus